Salve, salve! Thiago e Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva. E hoje eu vou levar vocês para dar uma volta e vou gravar esse vídeo com algumas reflexões que vêm me ocorrendo em relação ao quão relevante você é para o mundo. Então se você já se pegou refletindo sobre isso, fica até o final do vídeo que talvez te traga algum insight interessante. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, assim como os outros, não vai ter corte. Vai ser um papo fluido, espontâneo. E eu quero conversar sobre relevância. O quão relevante eu sou e por que isso é importante. O que eu percebi, assim, o que eu venho percebendo é que quando a gente se dá conta que não faz sentido a felicidade só para você, que não faz sentido você ir atrás dos seus sonhos só para você porque os seus sonhos envolvem outra pessoa, talvez a sua bem-amada, o seu bem-amado, ou não adianta você só estar feliz na casa se seus filhos não estão, ou se sua companheira ou seu companheiro não está, se só você está se realizando pessoalmente e ninguém está, assim, ninguém que está próximo a você está também nessa pegada. Então, assim, eu comecei a me dar conta que não era só sobre mim a história, né? Foi o tempo que estava bem focado no meu próprio umbigo. E aí, conforme fui saindo da casca, ainda me sinto nesse processo saindo da casca, fui percebendo que, opa, então se trata de mais pessoas estarem felizes, mais pessoas estarem realizadas. E eu percebi também a força que tem você estar próximo a pessoas que estão se realizando. Mas não naquele ambiente, assim, de competição, de empreendimento e tal, né? Se isso é uma coisa que te motiva, se isso é uma coisa que traz, vamos dizer assim, incentivo para você estar motivado, beleza, desde que seja um ambiente amigável. Mas tem um lado negro da força, vamos dizer, que envolve muita competição, muita, eu sou mais foda que você, eu alcanço mais do que você. Então, essa vibe, eu acho que ela tem uma vibe um pouco infantil, porque mostra que a pessoa ainda não percebeu, não entendeu do que se trata, né? E não estou falando aqui que eu não estou clamando que eu entendi do que se trata, mas, assim, eu acho que eu já fui fundo bastante na minha vida para poder perceber que, primeiro, nós não estamos sozinhos aqui e que isso tudo é uma grande unidade. E pela ilusão do ego, né? Dessa aparente separatividade, eu diferente de você, eu com os meus desejos e necessidades, você com os seus, a gente, às vezes, fica um pouco nessa hipnose, né? De que, não, eu tenho que correr atrás do meu, eu sempre, eu cresci ouvindo isso, né? Tipo, não, se você não for atrás do seu, ninguém vai, e carará. Bom, passado essa fase mais de Deus nos acuda, a gente encontra algo que gosta, que é bom, não precisa ser o melhor, mas, assim, você gosta e, quando você faz, você se sente bem e a coisa flui. É o bastante para dizer que você é bom na coisa. De novo, você não precisa ser o melhor da turma, você não precisa ser o melhor da sua cidade, mas você fazendo e algo flui através de você, seja o que for, seja o que for, olha só, isso é a sua abundância, isso é a sua prosperidade. Aí você fala para mim, não, Tiago, mas eu não tenho formação, eu nunca estudei, eu não tenho um certificado, não estou falando disso. Ah, mas eu não sei mexer no computador. Não, não, não estou falando de nada específico, eu estou falando daquilo que representa a sua essência, e aquilo que representa a sua essência, ela pode ser traduzida em muitas coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, alguém que não gosta de falar muito, e essa pessoa talvez tenha mais dificuldade em expressar os seus desejos, expressar os seus projetos, mas essa pessoa é muito boa em ouvir. E olha que riqueza uma pessoa que sabe ouvir, só que às vezes dá a impressão que essa pessoa, então, não tem uma voz. Pelo contrário, ela tem um local muito, muito essencial no mundo, que é o espaço de empatia, o espaço de ouvir. Claro, ela precisa sim expressar que ela é boa em ouvir, ela é boa em estar ali presente com as pessoas. Mas não é porque você não tem uma habilidade, como você olha ali o cara no vídeo, ou alguém que você fala, nossa, queria que fosse eu ali, mas eu nunca vou chegar. Não é isso, não se trata de comparar. Claro, se tem alguma qualidade que você percebe em alguém que você gostaria, e você se identifica com aquilo, na medida que você vai trabalhando, claro que você vai galgar alguma qualidade naquele sentido. Mas não a nível de você se comparar com o outro, não é esse o papo. O papo é encontrar a sua originalidade naquilo que flui através de você, aquilo que é natural através de você. E com a medida certa, você trazer isso de dentro para fora. Porque se ficar só em você, vai morrer com você. Mas no momento que você passa isso, como de novo, seja um espaço de empatia, um espaço de escuta, você está semeando algo, você está deixando um legado. E aí que entra o título da história toda aqui. Qual é a relevância? Qual é a sua relevância? A sua relevância está na medida da sua dedicação ao serviço. O serviço a quem? A você? Ao outro? Nenhum nem outro. O serviço à unidade. Ah, mas que papo filosófico. Não, o serviço à unidade no sentido assim. Pensa assim. Se eu pensar em satisfazer apenas as minhas necessidades, quando eu coloco o meu trabalho em ação, eu vou estar autocentrado. Se eu pensar em só satisfazer as necessidades dos meus clientes, das pessoas que, enfim, que compram o meu serviço ou o meu produto, eu vou estar esquecendo de mim e vou correr o risco, como já aconteceu, de me exaurir, de dar demais e não pensar em mim. Mas se eu pensar na unidade, peraí, tem as minhas necessidades pessoais, tem as minhas carências pessoais, mas tem o serviço que eu sei que também pode beneficiar outras pessoas. Então, ter essa visão 360 do nosso papel e das dores que a gente vai estar ajudando a sanar, a gente vai estar muito mais equilibrado. E aí entra uma constância, que no momento que você encontra a sua relevância, porque você encontrou a sua originalidade, o que flui naturalmente para você. E aí você traz isso de uma forma equilibrada, sem esquecer de ti, sem colocar o outro em primeiro lugar, porque eu acho que, vamos ser sinceros, ninguém consegue fazer isso. As mães fazem. As mães acabam colocando os filhos em primeiro lugar. Mas o que acontece depois de um tempo? A mãe fica estressada. Então, eu vejo que não é natural da gente só dar para o outro e não olhar para si. É uma dança mesmo, dentro e fora, dentro e fora. E eu acho que é aí que a gente vai encontrando um equilíbrio na nossa economia interna. Então, eu acho que a formulazinha mágica é reconhecer a sua originalidade. Se você não sacou ainda qual que é a tua, olha para dentro, olha para a sua infância, olha para aqueles primeiros sete anos da sua infância, o que você gostava de fazer, o que você fazia toda hora que a sua mãe ou o seu pai olhavam e falavam nossa, você está sempre fazendo isso. Talvez não seja exatamente aquilo, claro, que ali você estava expressando como uma criança, mas talvez aquilo te dê algum insight para o que você pode fazer na sua vida adulta, que pode, vai estar conectado, alinhado com a sua essência, mas pode também virar o seu ganha-pão. E olha, eu digo mais, além de você estar procurando formas de satisfazer as suas necessidades materiais, pode ser algo que te dê uma satisfação tão maior que apenas o dinheiro de alguém, enfim, comprando o seu produto, o seu serviço, mas realmente uma satisfação que você está fazendo a diferença, que o seu trabalho é relevante. E o seu trabalho é relevante, mas será que você está dando a relevância para ele, ou ele ainda é algo, ah, esse aqui é meu trabalho só, eu faço só para depois, no final de semana, e curtir e viver a vida? Porque enquanto tiver esse disparate entre trabalho e vida pessoal, a gente continua fazendo o que dá para fazer para conseguir o real, e no dia a dia, enfim, nos momentos que a gente pode se dar ao luxo de ser quem a gente quer ser. Então, essa esquizofrenia social, eu vejo assim, talvez você discorde, eu vejo que na medida que a gente vai diminuindo esse gap, diminuindo essa diferença, dessa esquizofrenia, e o seu trabalho começa a ter uma conotação de serviço, porque você percebeu a relevância dele, percebeu que, opa, peraí, eu sou o único aqui, não tem nenhum ser humano igual a mim que pode trazer essa essência que eu estou trazendo. Então, quando você sacou isso aí, olha, chegou a hora de você começar a compartilhar a sua abundância. Com certeza, cada um de nós vai ficar mais rico e você vai ter o reconhecimento que você precisa, porque, de novo, a gente não dá só sem receber, é preciso a troca. E alimentar a troca equilibrada entre os seres humanos é o que a gente precisa. Precisamos equilibrar as nossas relações, a nossa relação com o meio ambiente, a gente achar que só o meio ambiente que não serve. Não, peraí, eu preciso servir o meio ambiente para que ele possa garantir a minha sobrevivência. Então, é isso o recado de hoje. Gratidão se você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, eu quero também te convidar para as lives que a gente vem fazendo. Então, se inscreve lá no perfil do Aprendizagem Viva, lá no Instagram, que eu estou sempre comunicando por ali, ou no Tiago e Ryan. Vira e mexe, a gente faz live do respiração, do banho de som. Às vezes, a gente tem programas fechados durante um mês. A gente acabou de terminar o Respiração 21, Desafio Respiração. Foi um mês de todo dia, de manhã cedo, acordando junto, respirando junto. E assim, foi um trabalho fantástico. Quero fazer outros, porque eu gosto de estar junto com as pessoas, ao vivo, enfim, compartilhando. Porque eu percebi que o meu trabalho é muito relevante. Gratidão. Tamo junto. Parabéns por ter chegado até o final desse vídeo. Eu quero fazer um convite especial lá no Telegram tem uma lista de transmissão do Aprendizagem Viva e também tem um grupo interativo no WhatsApp. E o link está todo lá no Instagram do Aprendizagem Viva. Tamo junto.